Epa, a nossa foi o mesmo ideal! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Podem agradecer ao árbitro, podem pá! Eu não vou ter feito o soberbo da pucarace! A vida de casa, a pucarace! Deixa a pucarace! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Deixa essa merda! Vamos, vai, deixa a pucarace! Vamos, vai, vamos! Vamos, vai, vamos! Que tu! Vamos, vamos! Vamos! Vá, Sarinho, está bem. Vai, André. Entra, André. Vamos lá, Legiosa. Vamos lá, André. Vamos lá, Chú. Vamos lá, André. Vamos lá, Ibrahimovic. Soltes fortes a jogar, não é os malos? Vamos lá, André. Vamos lá, André. Agora, Alv Chen. Até aqui o país. Aleluia! Não fios, mas, de agora. É o calhado! É o calhado que manda lá na federação. É o barbígrafo, filé. Calhado e o caindo. Bora! Agora, vire o alto! Para a bóra! A bóra! Seja o barbá lá na rede! Que ela é no chute! A senhora, a senhora, mesmo que eleónica e as escadas... Venha ser ou enero! Não vai, eu viro a a fielta de 5... Ah, outro pará alto, senhoras! Vamos levar o barbígrafo e também agora! Não somente de Pão Salo! Não está aqui ninguém do lado direito pessoal, está aqui ninguém do lado direito, fruta! Pois, mas... Foda-se, é meu, pá! És mesmo carneiro, pá! Já tem algum amarelo? Então já não vou, não é o senhor? Pois não sei! Não, é que já tem um, pá! Não, se calhar não! Não, não é o senhor! Fora! Para André! Para André! Só metem dois, por favor! Até o ano que estamos com uma cesta! Alessá, abuelo! E os outros? Para André, tem... A CIDADE NO BRASIL 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 Uma equipa fantástica! Uma equipa fantástica! Vai Rocha, vai! Uma equipa fantástica! 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 Já começamos a ser roubados, pá! É o quê? Vai, o que é que és? Temos que ir à casa para apanhar a roupa! Isso é mãe! Tudo bem! Uma equipa fantástica! Tchau! 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 Tchau!